Eu e meu amigo Apu, fomos contratados pelo governo para salvar a cidade. Aparentemente, tem um museu no qual eles guardam itens solbados. E um deles é muito importante, o diamante. A gente vai ter que entrar nesse museu e roubar esse diamante extremamente raro e perigoso para poder salvar a cidade. Mas não é só entrar e roubar, né? Temos guardas, portas, desafios e muito mais. Então, se você quer saber como isso foi, se inscreve e deixa o gostei. Hoje, a gente vai ter que fazer um assalto ao banco para poder salvar a cidade. É meio estranho isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Ligê. É que o dono do banco é um ladrão. A gente vai fazer um treinamento agora. Tá, ok. E como é que a gente faz? Basicamente, os guardas conseguem ver a gente nesse raio de luz vermelho. O nosso trabalho é sempre desviar dele e caso a gente seja visto, corre mais que tudo. Ah, beleza. Eu tô conseguindo aqui, Ligê. Tô passando pelo treinamento. Por trás das caixas eles não enxergam. Calma, passa por trás. Muito próximo. Apu, você tá vendo que isso daqui é guarda de papelão, né? Eles nem se mexem. Esse é o treinamento. Daqui a pouco o problema começa. Eu ia falar exatamente isso, Ligê. A gente tem que tomar cuidado porque os próximos não vão ser de papelão. Se a gente ficar agachado, a gente não faz barulho. Se a gente correr assim, eles podem ouvir, tá? Porém, Apu, o nosso problema não vai ser só os guardas. Também vai ter coisas que a gente tem que abrir, como cofres e portas. Então, a gente vai ter que achar a chave daqui para poder ver aquela porta A. Beleza, beleza. Tem que encontrar a chave, né? Procura, apu, procura. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu posso correr ou não? Aqui a gente pode, que não tem nenhum guarda. Mas cadê a chave? Ah, boa. Abra a porta ali, então. Pô, não tem guarda aqui, pode ir. Boa. Ah, pera, se esconde. Agora, nesse estágio do treinamento, a gente tem que dar um jeito de abrir a porta. Porém, não é com uma chave. A gente vai ter que ter uma outra maneira de fazer isso. E tem que tomar cuidado com os possíveis guardas. Ligê, já entendi, mano. Tá vendo os blocos dourados na parede? Sim, sim, tô vendo. São botões. Eu acho que a gente tem que acionar ao mesmo tempo. Tá bom, pera, então. No três. Um, dois, três. Boa! Agora, Pô, sempre que você rouba um banco, uma coisa acontece. Você pega o item, que no caso é um pânico, e o alarme vai soar. Corre! Corre, 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 corre. Mano, do nada. Corre, 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 corre. Agora a gente vai na loucura. Ah, eu acho que agora é parkour, hein? Parkour. Boa. Parkour. Boa! Só que agora a gente vai começar o assalto de verdade. Tá, ok. Vamos lá. Ó, essa aqui é a nossa equipe? Mano. Que equipe maneira, né? Ó, a Pô, essa moça aqui, ela é a coletora. Ela vai ajudar a gente a cuidar de algumas coisas do nosso roubo, assim como esse resto do pessoal. Aparentemente, aqui na mesa a gente vai ter alguns sobos para escolher, ó, alguns planos de roubo. Porém, antes de fazer qualquer tipo de roubo, a gente tem que escolher... A Pô, a Pô. Eu tô descansando, LG, eu tive que correr muito. Eu vou sozinho, então. Tchau. Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Aqui no armário do pinguinzinho que a gente pegou, tem várias habilidades. A gente pode escolher uma. Tá, e aí, qual que você acha que você quer? Uh, um disfarce, uma chave dourada, um hacker, um coração. Tá, eu sou o lockpicker, eu sou o cara que abre os cadeados. Eu sou o espião, eu consigo colocar uma capa que eu fico indetectável pelos guardas por um curto período de tempo. Tá, maneiro, maneiro. Ah, legal. Agora, ó, a Pô, subindo as escadas aqui do nosso galpão, tem várias máscaras que a gente pode escolher, mas a gente só desbloqueou uma, né? E aí, tudo bom? LG, nós é o grupo das abelhas. É o abelhão. Vamos de abelhão ou sem abelhão? Vamos de abelhão, vamos de abelhão, é maneiro, é maneiro. Tá, e aí, LG, aqui tem um plano, ó, mano, dá uma olhada. Tá, a gente vai ter que roubar um diamante, aparentemente, tem que tomar cuidado com os guardas. Aparentemente é um diamante, mas olha só, tem uns guardinhas aqui mostrando onde eles estão, ó. Uh, isso parece ser legal. Ó, a Pô, mas antes de começar esse primeiro roubo, quero lembrar que tem muitos roubos pra fazer, então se todo mundo quiser mais roubos, se gostou, deixa o gostei que a gente pode transformar isso numa série, né, menino Pô? Não, 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 curte demais, mano, eu tô curtindo, eu tô curtindo. Vambora, 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 vambora. Bora, 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 bora. Verde, amarelo ou vermelho? Vamos de verde, primeiro, né, só porque a gente não tem de novo. Vambora, vai, tá, a gente vai entrar no museu. Segura aí que vai, que vai balançar a van, segura aí. LG, LG, me segura. Calma, calma, calma. Olha ali a pô, cidade, tá de noite. Parece mais uma pintura. Pô, mas é uma pintura mesmo, mas ela se mexe. Bem-vindo ao Museu Nacional de Clermont. Nessa noite eu quero que você pegue o seco de Diamond, que é o diamante seco. E é um tesouro muito valioso que tá escondido em algum local do museu. E quanto mais rápido você achar, mais rápido você pode ir embora. Tá, ó, LG, a van deixou a gente aqui no estacionamento de dispensa, mano. Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui, apô. Guarda, 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 guarda. Eu vi um guarda. Sério? Onde? Sim, eu achei a entrada, pelo jeito. Tem duas entradas? Tá, apô, logo ali naqueles corredores tem guardas. Vamos ver se a gente tinha alguma coisa aqui nessa garagem que a gente possa ter de útil. Então, eu acabei de ver isso aí, LG, não tem nada, mano. Ó, lá tem recepção, guarda, é um guarda, é um guarda, é um guarda. O que tu acha? Vamos por aqui? Deixa eu ver, pera, vamos dar uma olhada nesse lado e depois no outro. Olha, ela tá de lado, ali tem um outro guarda, calma, calma, deixa eu olhar, esse lado aqui tá vazio. Esse aí tá vazio? Não tá vazio não, LG. Ah, então aquele guarda fica andando, né? Pera aí, pô, eu acho que o outro lado era mais fácil, mano. Calma, eu acho que tem alguma coisa aqui, apô, o raio do guarda ali, olha o raio do guarda ali, tá vendo? Aham, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Corre aí, pra dentro, corre aí, pra dentro. Aqui, entra no banheiro, tá. O banheiro, banheiro, tem alguma coisa aí? Vasculha, vasculha, vasculha tudo, sempre olha tudo. Tá, não, não tem nada pra gente utilizar aqui não, LG. Tá, pode, a gente tá entrando no museu. Pera, tem um guarda ali, não tá vendo a gente, tem outro guarda ali. Tá, abu, quando a gente quiser, você vem pra cá. Aí, calma aí, calma aí, LG. Pera, a gente se dividiu. Corre pra cá, corre pra cá. Vamos correr? Quando você, ninguém te vai olhando. Foi, 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 foi. Ah, vem pra cá. Pera aí, essa porta, LG. O quê? Tem uma chave no chão, eu vou pegar, eu vou pegar. Tá, pera. Vai, ninguém tá olhando, vai, ninguém tá olhando. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É verdade, eu acho que é pra porta no final do corredor, LG. Aquela ali é amarela, aquela ali é amarela, pô. É amarela, é amarela? Tá, espera, a gente vai ter que achar a porta roxa. Ó, tem alguns baús naquela sala ali, mano. De repente, será que tem alguma coisa dentro? Gosto da minha habilidade. Tô invisível, tô invisível, pô. Tá, boa, 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 vai lá ver, vai lá ver. Eu tô escondidinho aqui atrás da mesa. Tô correndo, LG. Tá correndo. Não tem como entrar aqui, é, pô. É, definitivamente não tem como entrar. Ah, pô, ah, pô, ah, pô. Tem gente aí? A moça tá muito perto. Fazer minha habilidade. Coi, 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 coi. Tem um guarda onde eu tô. Eu, 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 eu vim pra primeira, pra primeira entrada da sua direita, de onde a gente tava. Mano, eu tô com dificuldade de passar aqui, LG. Calma, acho que agora, 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 agora. Ó, aqui, ó. Você tá vendo onde eu tô? Cuidado com o guarda aí. Tô vendo, tô vendo. Tem um guarda vem na porta, LG. Cuidado. Tá, a pô, aqui tem a entrada pra chave azul. Tá, eu só tenho a roxa, mano. Tá, pera aí, eu tô dando uma olhada dentro daqui. Tem um avião aqui, uma estátua. Com o que vai, ele, gente, vem pra cá. Ele vai atrás de você. Ah, boa, boa, boa. Tem outra aqui, tem outra aqui. Só nos essa subir aquela escada, eu acho. Tá, eu acho. Vamos, 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 agora, 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 agora. Vou correr, agora, 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 já estou dando certo. A gente tem que achar diamante, a gente tem que achar diamante. Aqui tem alguma coisa? Não, 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 não tem nada. A boa tem uma sala. Ah, porta roxa? Não, mas é um aquário. Pode ter alguma coisa aqui. Achei, achei. E boa, 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 boa. Tá, calma, calma, calma. Chave. Tá, temos um quadro de Wither Olha esse vaso, mano Mano, que da hora, né? Mais aqui Tem outro vaso Cara, que nada, mano Olha essa piante meio botânica Que da hora Tem animais, tem um macaquinho, LG É a civilização Mazuri Eita, que loucura Caraca, mano Tem um quadro embaixo, LG Ele me viu? Não, 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 não te viu, não te viu Calma, ele tá vindo pra cá, eu acho Entra nesse corredor, pô Tô invisível, tô invisível, pô, tô invisível LG, não tem nada no corredor Sério? Ferrou, ferrou Eu ainda tô invisível, eu consegui correr Venha, pô, ele tá olhando pra você Não tem nada aqui, mano Tá, então foi um local em falsa Aqui não tem nada que a gente precisa Não, LG, eu reparei uma coisa Oi Mesmo que a gente esteja visível pra eles Eles não conseguem perceber a gente Eu acho que por causa dessa máscara Sim, é só na área vermelha Que eles conseguem ver pelo jeito, né? Mano, olha isso Olha que museu errado, velho Tá aprisionando o pessoal aqui, cara Ah, não, é boneco É boneco, pô Meu Deus do céu Ó, pô, mas olha aqui, ó Esses vasos aqui Eu pensei que dava pra roubar eles Mas a gente só pode roubar realmente O diamante é a coisa mais valiosa O diamante, mano É só a missão Não, mas e aí Qual é que é dessa porta, mano? Não tinha nada Então, a gente deixou a chave dessa porta Mas não era o que a gente precisava, né? Tá, ó Eu tenho a minha habilidade Será que eu tento abrir uma dessas outras portas? Tipo aquela verde do outro lado? Ah, sua habilidade faz isso? Eu acho que sim Peraí, Apu O quê? Apu, se algum de nós for preso Eu acho que já sei onde a gente vai parar Eita O que que foi? Apu São guardinhas, são guardinhas Ele passou reto Apu, olha aqui pra mim Olha aqui pra trás Aqui em cima, tá vendo? Se algum de nós for pego Aqui tem uma cadeinha Eu acho que você consegue abrir a porta Se a gente for preso, tá? Vasculha e não faz muito barulho, tá bom? Tá, aqui tem uma sala Tem um guarda Nossa, tem muito guarda aqui, LG Esse pai é aqui, cara Tá, mas tô chegando aí Tô colante Apu, achei uma chave Achou? A chave A, de azul Você lembrou de que era isso? Azul, azul não Mas olha aqui Vem cá, vem cá, vem cá Olha isso aqui Apu, deixa comigo essa parte LG, o guarda tá indo Pode ficar tranquilo Não, ele tá vindo atrás de mim Calma Apu, atrás dessa sala Tem a chave dourada Mas a gente não consegue pegar Chave dourada Apu, você tem que vir pra cá Calma, 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 calma Calma, tô fazendo a volta Tô fazendo a volta O guarda saiu Tem que dar um jeito de entrar aqui, apu Só tem um guarda na porta Cuidado, tá pra passar por ele Tá, boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai pela direita Vai pela direita No três Boa, boa, boa Um, dois, três Guarda, ele já Corre, corre Corre, corre, corre Corre pra cá Se esconde aqui, se esconde aqui Ele tá atrás de ti, LG Acho que ele me perdeu Essa era a chave amarela Ele tá ali na porta Corre por trás dele, LG Não, por cima aqui Sobe Mano, ele tá meio que dorminho Acho que ele acionou, mola, pô Eu ouvi um barulho Ele tava arrancando Tá arrumando Eita Meu Deus Mano, LG, aqui dentro Tem botão, tem botão Peraí, pô, dá uma olhada aqui Tem muita coisa pra olhar Ah, calma Não dá pra passar, mano Não dá pra passar, não Cadê o botão? Dentro, dentro Dentro do templo Ah, achei, tá bom Já sabe, né Um, dois, três Abriu, boa Tá, e pra onde a gente vai agora? Cara, a gente tá fazendo a volta Eu acho que a gente vai voltar Eita, tá fechado aqui, LG Mais uma saída em falso, cara Será que isso é pra enganar O pessoal que tentar roubar o museu? Não, não faria sentido Isso aqui é só um museu de exposição mesmo Só que na realidade A gente só não tá tendo sorte De achar o que a gente quer, né Calma aí, então vamos voltar, mano Eita, o guarda tá aqui Tá aqui, tá aqui, LG Calma Calma, ele bobeou, nós vai Ó, lembra, pô Eu tenho a chave azul E você tem a amarela, tá bom? Ele bobeou, ele bobeou, ele bobeou Ele bobeou Ele tava subindo ali Ele já vem comigo, vem comigo Me segue Ah, pô, ele te viu Você viu o tapa, eu fiquei invisível Fiquei invisível, fiquei invisível Você tá me vendo? Você tá me vendo? Eu tô Ah, pô, fica parado Vem pra cá, vem pra cá, gente Vamos descer aqui, isso Eu vi que aqui era um depósito, mano Olha aí só Tá, pera Aqui não foi a galera que a gente começou, né Não, não Ah, eu caí Não, tem um guarda ali em cima Tá, pera Dá uma olhada em tudo Aqui sempre pode ter alguma coisa Eu acho que a gente vai ter que fazer parkour Pro outro lado, mano Pra qual lado? Aqui, ó, LG Volta, sobe Peraí, tem um baú ali Sobe as escadas Eu acho que é pra cá, ó, mano Aqui, olha Tá, vamos pra aqui Isso, boa, boa Guarda Guarda aqui Ele escutou da última vez Tá, e aí? Tem alguma coisa aqui? No meio? Parece lugar bonito, né Não é não, não Aqui, Apu Apu, tem os quatro elementos aqui Caraca, que irado, mano Mano Dá uma olhada, dá uma olhada Tá, mas essas portas Parecem todas falsas Apu LG, não, não, não Corre, corre, corre Ele mexeu mais a minha habilidade Vamos voltar, vamos embora aqui Vamos embora aqui Aqui não tem nada Tá, 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 tá Boa, boa, boa Tô voltando, tô voltando Tá, tô te esperando aqui já O cara tá na porta, LG Calma, Apu Espera a hora certa Espera a hora certa e vem Passei, passei, passei Boa Meu Deus, ele tava te seguindo Só acho que ele não sabe fazer o pulo Vamos, vamos, vamos Antes que ele tire mais a segurança Tá, Apu LG, eu tenho a chave amarela E a minha chave colorida Eu acho que talvez a minha chave colorida Ajude a abrir alguma porta, mano Com certeza Mas aonde, Apu? Aonde? Pô, peraí Será que isso aqui Esse bloco no chão Não tem relação? Acho que não, né Ah, aqui que era a prisão que você falou É, aqui é a prisão Mas espera Calma aí, Apu Tô pensando uma coisa Aqui a gente já foi, né Tá, eu acho que a gente vai ter que chegar com uma salão No andar de baixo Tinha uma porta no andar de baixo Lembra Peraí, ó Passa pra cá, Apu Passa no chão Passa no chão O que eles escutam Peraí, eu acho que daqui Onde é que a gente veio Aqui, ó, amarela Aê, amarela Vai, boa Abre aqui Boa, 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 boa Sob controle Eita, os animais Olha os passaram Aqui tem quadros, LG Uh, aqui é uma Tem mais, tem mais vasos aqui Diamante Eu achei, eu achei, LG O diamante, Apu O diamante Tem dois, tem duas guardas aqui O Luke, a gente vai passar por elas, LG Achei contigo, hein Apu, fica com a chave Não, ele já tem um Nossa Eu vou lá A visão dela Quase que é 3, 2, 1 E... Foi Você tem dois minutos pra correr Corre, corre, corre Corre Pra vã, pra vã Você lembra o caminho, né Ah, eu lembro o caminho Mas os talamentos acionados Todos eles Olha eles aqui Corre, corre, corre É só atravessar É só Pra cá, vem pra cá Pra cá, LG Apu, é o lado errado, Apu Não é o lado errado, não Confia Tá, beleza, vai, vai Você foi pelo caminho mais longo, Apu Meu Deus Não, não Não é aqui, não Eu falei É aqui o meu nome Venha, Apu Venha, Apu Tô correndo, tô correndo Tô indo, tô indo Tô indo Corre, 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 corre Entra, corre, corre Entra, entra Boa Corre, corre, corre Mano E além do diamante A gente ganhou uma chave azul, hein Mano Apu Eu acho que a gente foi bem Olha as estatísticas das missões A gente foi detectado 7 vezes Mano, a gente tem que melhorar isso da próxima vez Vamos ver se a gente desbloqueou alguma coisa Mas, Apu Essas são duas de provavelmente mais de 10 máscaras que tem aqui Com vários outros jogos Então, se a galera quiser que a gente continue Você já sabe, né? Like, se inscreve